E a final, o papo foi dado, firmeza, alfa do meu lado direito, jornal do meu lado esquerdo DJ, aperta o play, quem quer batalha pesada, violenta, mão pro alto todo mundo Energia, energia, mão pro alto, mão pro alto e vem Oh, oh, oh Primeira vez nesse cara na final, suponho, desculpa, chega e destruiu teu sonho Aí é complicado, aliado, melhor você parar porque esse é o cara que tá todo atrasado Não entende pois as frases são sensacionais, eu vi você acreditar em coisas que são banais Mas cê não entende, não honra os ideais, cê vai acreditar em coisas que não são reais Porque são fictícios, não entende, cê ronde os dentes, moleque, cê sai da frente Cê não tá na patente, cê não entende o que cê fala, mano Jornal é só mais uma profecia, de nós tratamos É isso, tem resposta do outro lado, alfa na voz Vamos que vamos DJ, espanquem-se Eu não, eu esperava mais de tu, de decepção E hoje, tipo rapaz, eu pesco a ilusão Por seu sonho, seu vacilão, ficou na mão Hoje tá no rap, mas você tá na contramão E hoje, a rima dispara Eu ganho de você e cego a folhinha na cara do 2k E hoje aqui eu vou espancar Eu vim pra islana, cê pode pá E hoje vai te trucidar Tinha rima na sua mente, vai apreguiçar Pode pá, hoje eu vim do topo, vou te tirar Chega de baixo, aqui sempre com muito respeito Vira um beat que eu vou mostrando que eu tenho muito talento É que os versos é avançado e tu não entende Eu mato você, amigo, eu não disse Rogério, se me pode pá Eu vou te fixar, você é um gorreleiro Rogério, eu tenho uma travada nessa livrada Mas eu volto na conversação Pode pá que o alfa rimando é tipo uma sensação Na perma é Bob Marley, mas eu vou falar Não adianta, ele não fumava, ele tinha história pra contar O bagulho é muito mais do que só fumar um baseado E aí, o bagulho é fazer história e deixar o seu legado Só que hoje aqui eu vim e você bate de frente Mas pode pá, bateu de frente, eu arranco os seus dentes E aí, João não, vai deixar 2K 2K, vai segurando Sem resposta E aí, TJ É, 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 é Sim O Cê tá ligado a rima tá no pacote Quando eu vou rimando todo mundo fala Oh my God Cê fala que a sua sensação Sem sorte Mas quando eu rimo eu trago A sensação de morte É isso que cê tem que interpretar Melhor você parar, porque a bala no frente pode esparar Espregar a folhinha na cara do 2K, rapaz A minha esfrega o chão pra limpar as merda que cê faz E não fica na sua, pois nada vai entender Cê sabe que na base, mano, eu falo pra você Não entende, meu truta, eu tenho dó Não fala do 2K, pois ele aqui seria um cara bem melhor para batalhar É complicado, não tem vínculo Se acha desse jeito e não tem nenhum título Terceiro, terceiro, terceiro Terceiro e decisivo round Quem quer batalha violenta, sangrenta Vão pro alto e grita o seu crânio Alfa na voz, vai que vai, se matem-se Você falou que eu não tenho nenhum título e agora eu vou falar Eu tô trampando pra caralho pra esse título conquistar E hoje aqui nada vai me impedir, cê tá ligado? Porque nessa batalha você prova que não é MC Você aqui tá com o ego muito alto Só que chega aqui e no rap eu te rebaixo Pode falar, aqui eu vou descontrair Você é MC, vou fazer matemática e vou te divertir Você tá sofrando pra caralho nessa ação A diferença dos escravos e o que nasce Mas que bateu fica complicado Continue a trabalhar Porque nessa base eu venho te maltratar Cê não entende, pois você é um prego Não sabia que ganhar batalha era questão de subir ego E não ficar na sua, na verdade Isso não é ego É talento e muita força de vontade Mas talento é o que eu tô demonstrando E pode falar que hoje seu sucesso não tá adiantando Só foi ela, hoje não vai adiantar Porque por mais que ele goste de você Hoje nada vai te mudar Você tá errado, meu truco, nessa parada Não quero sucesso, só quero o mudamento das crianças da quebrada É isso que acontece Foda-se o sucesso O que eu quero é ter conteúdo e muito excesso Algo é clássico, como o vinil Faz isso aí, você troca a caneta pro fuzil E fala que quer mudar Arma criançada Mas pode falar que hoje você sabe se eu tá bagaçada Mas eu entendo, pois o jornal aqui declara Eu troco a caneta pro fuzil Eu sou uma arma que dispara É isso que acontece Não entende, carimbo Enquanto eu sou um fuzil Você é só um chupinho Cê é louco! Show! Família! Cês ouviram Cês já sabem como funciona, certo? Pela ordem Barulho para Alfa! Barulho para Jornal! Jornal, campeão! Faça barulho, família! Pesadão, boladão, freestyle do campeão Fique no vai! Permaneçam que logo vai ter show do DNS, certo? Nem não chegou É isso Vamos aqui, vamos! Namorão! Isso é a batalha central Namorão! Isso é a batalha central Namorão! Isso é a batalha central A humildade é a essência O respeito é fundamental Demorou, a rima a gente salva Primeiramente, muita satisfação Rimando aqui com Alfa Moleque evoluiu pra caramba Cê sabe que o moleque nunca Joga verso na caçamba Joga verso na mente Da plateia que pensa E com certeza Só tem que batalhar com o cara que convença Um salve pro gol também que pediu Cê tá ligado que é irmão Vem de infantil Mas não importa nada Parabéns, cê trabalhou E nessa batalha com certeza os dois ganhou Demorou Mas então eu só tenho muito o que agradecer Pois foi vendo você que eu passei a aprender É muito claro aqui Sempre apoiando o movimento E aqui vou mostrando mais conhecimento Independente de quem ganhou Ou quem perdeu O importante é que a gente sempre prevaleceu A humildade e a essência é fundamental E hoje é que honro sempre o instrumental O instrumental cê tem razão Um aprendendo com o outro que demonstra evolução Cê sabe que a gente não é imundo Então vem mandar um salve pra geral Que colo é nóis todo mundo Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central A humildade é a essência E o respeito é fundamental